Senador apresenta a proposta para que presidente da República, governador e prefeito se afaste seis meses antes para concorrer à reeleição. Com o objetivo de tornar as disputas eleitorais mais justas e equilibradas, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Estado do Ceará, apresentou no Senado proposta de emenda à Constituição que estabelece que candidatos a chefes do Poder Executivo que desejam concorrer à reeleição, deverão se licenciar dos respectivos cargos nos seis meses anteriores ao pleito. A legislação hoje permite a reeleição com os candidatos no pleno exercício de seus cargos. O texto aguarda indicação do relator. De acordo com a proposta, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, desde que se afastem dos respectivos cargos nos seis meses anteriores à eleição, ainda que sem a necessidade de renunciar à titularidade do cargo que poderá voltar a ser exercido após as eleições. Ao justificar a proposta, Girão declarou que é contra a reeleição do Poder Executivo. Porém, o parlamentar ressaltou que não cabe a ele exigir a renúncia para que o mandatário possa concorrer à reeleição, uma vez que a própria Constituição legaliza a recondução. Para o senador, a proposta pode diminuir os danos causados pelo uso da máquina pública no processo eleitoral de candidatos à reeleição para cargos no Executivo. Ocorre que, desde que foi adotada a reeleição em nosso país, o fato de o titular do Poder Executivo concorrer sem a necessidade de se afastar do cargo que exerce tem sido fator de injusto desequilíbrio nas disputas eleitorais. De fato, como temos observado, as atuais regras legais e a justiça eleitoral têm sido impotentes para coibir o uso da chamada máquina pública em favor da reeleição daquele que tem o comando da administração, argumentou. O texto também estabelece que a exigência de afastamento do chefe do Executivo não será aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, de modo a evitar que alterem de forma inesperada o processo eleitoral. Júnior Chimenez para o canal Júnior Chimenez Notícias. A qualquer momento, novas informações. Dê like, se inscreva no canal e fique bem informado. Grande abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto